Música Fala pessoal, Roberto Lino, canal plantas.com.art No vídeo de hoje, vou estar fazendo aqui o replantio das estacas de Porto Lacária Afra Varegata Mostrando aqui o resultado para vocês, mais ou menos 60 dias que as estacas estão plantadas Tá bom? E vou fazer algumas manutenções aqui, nas arvorezinhas aqui Aí vocês acompanham ele, tá legal? Bora pro vídeo Aí já peço a você que é novo no canal, não é inscrito? Inscrever no canal, né? Fazer parte da família plantas.com.art No final do vídeo, dá um joinha aí pra fortalecer, beleza? Vamos lá! Então pessoal, continuando aqui, ó Vou desplantar aqui as estacas de Porto Lacária Afra Varegata, né? Vocês verem aí que enraizou Vamos ver se enraizou, né? Tem mais ou menos 60 dias Olha lá! Tem mais ou menos 60 dias E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Bem enraizado, tá vendo? Deixar aqui do lado. Aqui, olha. Bem enraizado também. Aqui, olha. Essa aqui começou a enraizar aqui. Uma raizinha também aqui, olha. Aí vou aproveitar e mudar elas de substrato, né? Botar um substrato. Aqui é só areia de construção. Areia de construção é bom pra poder desenvolver as raízes, né? Agora vou colocar um substrato mais completo, né? Com nutrientes. Vou colocar elas nesse vazinho aqui, olha. E ali. Aqui. Já aproveita para espalhar a raiz aqui. 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 Obrigado. Obrigado. A portulacara variegata demora um pouco mais para se desenvolver, entendeu? Essa aqui se desenvolve mais rápido, a variegata, a portulacara é comum, desenvolve bem mais rápido do que a portulacara variegata, então a gente bota ela num vaso mais largo, para poder as raízes se desenvolverem mais, e agora com substrato mais completo, com nutrientes. Então agora eu vou regar ela, depois que a gente faz o replantio, é bom regar até a água vazar embaixo do vaso, tá bom? Só um minuto aí. Pronto, replantado, já reguei ela, vou estar de perto para vocês verem aí. Agora eu vou deixar ela na meia sombra, né, e ela vai desenvolver nesse vaso aí. Deixar ela aí mais uns meses, desenvolvendo, depois eu vou trabalhando ela. Agora vou trabalhar as outras portulacarias ali, não é comum, fazer umas podas nelas. Vamos lá, vou botar ela aqui para o canto. Ok, vamos lá. Tchau. Então, agora eu vou continuando aqui, fazer uma poda, né, na Porto Lacara Afra comum. Essa aqui, ó, né, tá com os galhos bem interessantes, né, bem abertos. Isso aqui é um patamar, ó, a copa aqui cresceu um galho, tá vendo? Vou só diminuir um pouco aqui em cima, aqui embaixo eu vou deixar desenvolver mais. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Pronto. Aqui ela ficou. Agora, quero que vocês observem, é, esse bonsaizinho aqui de Porto Lacara, tá vendo? Tá meio desproporcional essa árvore, né? São três galhos aqui, ó, três galhos, né, e um galho grosso aqui no meio, né? Então, pra árvore ficar legal, tem que ser, tem que ter uma conexidade boa, né? Então, assim, o galho tem que vir grosso aqui embaixo, o tronco, né, e em cima, mais fino. Tá vendo? Aqui no meio tá muito grosso esse galho aqui do meio. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar esses dois galhos aqui e deixar esse movimento aqui, ó, tá vendo? Vai ficar essa curvatura aqui com a árvore aqui em cima, né? Vou tirar esses dois aqui. Vai ficar assim, mais ou menos. Será que vai ficar legal? Vamos ver, né? Vai lá lá. A árvore agora ficou com o movimento, tá vendo? Vem um tronco grosso aqui, né, e o ápice mais fino. Tem mais conexidade, melhorou a arvorezinha, né? Ficou mais proporcional ao vaso, ó. Eu utilizo aqui como cicatrizante, é, canela em pó, né? A mesma que eu utilizo pra rosa do deserto. Ficou mais equilibrada a arvorezinha, olha só, né? Assim que a gente vai trabalhando, né? As nossas árvores. Então, a canela em pó, ela é cicatrizante, né? E antissépica também, né? Evita fungos, porque a portulacara, ela tem um tronco suculento, né? Então, eu utilizo na portulacara e na rosa do deserto, canela em pó. Nossa árvore agora tem um movimento, né? Tem um movimento aqui no tronco, ó. Isso aqui é a frente dela, né? Girar ela pra vocês verem melhor. Aqui já fica melhor o movimento, ela só vem aqui e faz uma curvatura, né? A arvorezinha ficou mais proporcional, né? Tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!